E aí, pessoal, beleza? Hunters Alpha na área. Bora abrir todas as portas do ouro de Caio Perico? Bora lá então, pessoal. Exatamente, pessoal. Muita gente tem falado para mim que tem encontrado algumas dificuldades para abrir a porta de Caio Perico. Então, eu resolvi trazer esse vídeo para vocês aqui. Espero que ajudem. E desde já, eu já peço para vocês aquela força no canal com seu like nesse vídeo. Se você não for inscrito no canal ainda, por favor, se inscreva aí. Ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Pessoal, eu sempre peço para vocês o like, porque pode ter certeza. O like de vocês ajuda muito na divulgação do canal. Antigamente, eu não tinha também essa postura de dar like. Eu entrava, vi o vídeo, nem me tocava o quanto era importante dar like em um vídeo desde que eu comecei o canal e eu vi que o like é muito importante. Hoje em dia, qualquer vídeo que eu vou assistir, porque eu já deixo o like quando é algum canal que eu já sou inscrito, já estou acostumado com os conteúdos, então já vou lá, já dou like. Quando é algum vídeo que eu não conheço, assisto e também dou um like para ajudar o canal, beleza? Beleza? Falado isso, pedindo para vocês esse like, muito obrigado. Vamos falar então sobre como abrir as portas do ouro do Caio Périco. Pessoal, tem dois tipos de maneiras para abrir as portas. Apenas uma única porta é de um lado e todas as outras portas são do mesmo lado. O método é o mesmo. A diferença é que em uma porta você vai colocar a cabeça do personagem para o lado direito e vai virar para a esquerda e na outra porta você vai colocar a cabeça do personagem para o lado esquerdo e vai virar para a direita. É a única diferença que tem, mas somente uma porta é diferente de todas as outras. A posição só de uma porta e é justamente da porta inicial. Eu estou entrando aqui no Reduto e a primeira porta que eu vou mostrar para vocês, eu já trouxe aqui no canal vídeo, mas como tem muita gente com dificuldade, eu vou mostrar novamente como é que faz para abrir a primeira porta e depois como é que faz para abrir as demais portas. Realmente, espero que vocês aprendam. Dica, treinem um pouquinho. Eu não me incomodo, às vezes, pessoal, quando estou com dificuldade de fazer alguma coisa, eu fico treinando. O bom de treinar é que depois você vai virar craque, ok? Então, se você tiver uma dificuldade, logo no começo, demorar alguns minutos para fazer, não desista. Depois que você pegar a manha, o que vai acontecer? Tira um print do momento que eu vou abrir a porta, o momento exato que está a minha câmera e coloque o seu personagem na mesma posição. Dá uma pausa, não precisa nem tirar print, né? Você dá pausa no vídeo e vai lá no jogo e fica na mesma posição que eu vou ficar no momento de abrir a porta. Depois, você repete a operação e vai repetindo até o momento que você fica craque e aí acabou o mistério. Combinado? Então, vamos lá. Estou chegando aqui no Reduto. Eu vou dar um corte no vídeo. E aí já vou mostrar para vocês a porta, a única porta que é nessa posição, ok? É logo a primeira porta. As outras demais é tudo do jeito da segunda porta que eu vou mostrar. Então, a primeira porta que eu vou mostrar para vocês é a única porta que abre dessa maneira. Preste atenção. Vamos lá, então. Lembre de treinar e pausar o vídeo. Preste atenção. O ideal, o correto, é você matar todos os sentinelas, os guardinhas aqui em volta da área. Inclusive, matar também o Jangernaut antes de abrir a porta. Porque o Jangernaut fica rodando por aí. Fechou? Como é apenas um vídeo demonstração, eu não vou fazer isso. Eu vou me concentrar aqui na abertura da porta. Para abrir a porta, você precisa deixar o seu ombro no meio da porta. Bem no meio. E a câmera deixa sempre de cima para baixo. Estão vendo que eu estou olhando de cima para baixo? E depois eu vou virar. Na hora que eu for virar o rosto do personagem, eu miro. É quase junto. Mas é na hora que você for, você gira o rosto do personagem e mira na porta. Gira e mira na porta, ok? Quase ao mesmo tempo. Lembrando, precisa colocar o ombro no meio da porta. O meu ombro não está. Tem que ser bem no centro aqui da porta. Aí você vira o rosto para esse lado, para o lado esquerdo. Quando eu virar o rosto para o lado direito, eu miro na porta e ela vai dar um bug e vai abrir. Vamos posicionar de novo. Eu vou fazer aqui em tempo normal, sem acelerar, para vocês verem que o método funciona. É só treinar um pouquinho. De cima para baixo a câmera. Só que eu tinha virado o rosto para o lado errado, né? Eu vou virar o rosto para o lado esquerdo, primeiro. Depois eu vou virar o rosto para o lado direito. Quando eu virar o rosto para o lado direito, automaticamente... Ou melhor, para o lado... É, eu estou do lado direito, eu vou virar para o esquerdo. Isso aí. Desse jeito aí, vocês viram, né? Eu virei o rosto para o lado direito, nessa porta, nessa localização. Eu já trouxe vídeo no canal aqui, em outras localizações também. Mas o método é praticamente o mesmo, pessoal. Vocês viram que eu não entrei, a porta fechou. Vamos fazer de novo. Vamos lá. Vira o rosto. Nessa porta. O ombro no meio da porta. Câmera de cima para baixo. O rosto para o lado direito. Vira para o esquerdo e mira. Vira para o esquerdo e mira. Prontinho. Desse jeito aí. Agora eu vou acelerar o vídeo. Agora, pessoal, a segunda porta que eu vou abrir, é igual para todas as outras portas. Não vai mudar a posição. Fechou? Faça a mesma coisa. Dá um pause no momento que eu for abrir, para você saber a posição exata que você tem que ficar. Você vai ficar aqui colado, na parede, na porta. Aí eu vou virar a cabeça do meu personagem para o lado esquerdo. Agora, viro para o lado direito e rapidamente miro na porta. É seta para a direita e mira na porta. Perfeito. Abriu. Vocês viram? Eu só esqueci de entrar, né? Logo que abrir a porta, já vai para frente. Porque senão ela fecha e tem que fazer de novo. Mas tudo bem. Vamos fazer de novo para mostrar que realmente é fácil, ok? O personagem tem que ficar com o rosto virado para a esquerda. Agora não deu certo. Vamos de novo. Cola na porta. Movimenta a câmera, o ângulo da câmera, ficando vendo um pouquinho a coluna também. Isso ajuda um pouco. Na hora que você colocar a seta para a direita, você mira. Vocês viram? Na hora que você colocar a seta para a direita, que é para virar o rosto do personagem para a direita, você mira na porta. Tá aí, pessoal. Agora, todas as outras portas são exatamente igual a essa. A mesma posição de você colocar a cabeça, depois virar para o outro lado, mirando para a porta. Beleza? Vejam. Vou fazer mais uma vez aqui. Acabei de abrir essa porta. Essa que eu acabei de abrir foi hoje, no dia 11 de março de 2021. As outras eu abri em dias anteriores. Fechou? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do método do vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? Beijo! side E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.